Tá compartilhando aí, né Igor? Se puder confirmar aí pra nós. Ah, sim. Pode começar. Beleza. Então, gente, me chamo Pablo Moura. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Igor Araújo. E a gente vai estar apresentando aí o workshop aí do Excel básico. Aí, qualquer dúvida, se quiserem mandar aí pelo chat, beleza? A gente vai tirando ao decorrer da workshop. Então, falando aqui da nossa agenda, rapidinho, o que a gente vai apresentar pra vocês. Inicialmente, a gente vai passar por alguns atalhos que podem ser utilizados dentro do Excel pra facilitar a vida de vocês, pra economizar tempo, pra, de alguma forma, melhorar o desempenho de vocês. Depois a gente vai passar por algumas dicas de Excel, coisas básicas mesmo, desde mesclar a célula, botar coisinhas leves, assim, de Excel, do básico mesmo. Depois disso, a gente vai passar pelas funções básicas, somar, subtrair, multiplicar. Depois a gente vai dar um passinho a mais além ali e vai apresentar algumas funções medianas que podem, dependendo do que vocês estiverem fazendo dentro do Excel, podem facilitar muito a vida de vocês. Beleza? Então, começando aqui, quer falar, Igor? Posso falar? Então, pessoal, nessa parte são os atalhos que a gente trouxe pra vocês. É uma tabelinha com alguns atalhos que vão ajudar muito na produtividade de vocês. A gente brinca que a gente só aprende quando treina. E muitos atalhos aí, às vezes, vocês vão achar que não servem muito pra vocês, mas com o tempo vocês começam a acostumar e começam a usar ainda mais. Então, a gente trouxe esses atalhos tanto pro Windows, pra quem usa computador, que seja do Windows, tanto pros atalhos pras pessoas que usam Mac. Todos esses atalhos servem no Excel, também servem no Word, no PowerPoint, a maioria deles são pra todo o pacote Office. E aí, quando todo mundo tiver com a planilha, se vocês quiserem dar um print da tela, na gravação também vai ter. Tem vários aí que vocês podem estar dando uma olhada e podem estar usando da melhor maneira possível. O Paulo tá passando alguns aí, vocês podem dar uma olhada. A gente não vai passar um por um, porque realmente são muitos. Mas a gente queria disponibilizar pra vocês aqui, porque caso futuramente vocês trabalhem com o Excel, já tem onde dar uma colinha pra vocês aí. Isso. Aí agora a gente também trouxe aí embaixo umas dicas de imagens. Isso aqui são sites que têm imagens, GIFs, vídeos curtinhos, muito bons pra você trabalhar no Excel, no Word, no PowerPoint também. A gente preza muito por pegar imagens de alta qualidade e imagens grandes. Porque na hora que a gente for usar essas plataformas, é sempre bom a gente cortar a imagem ao invés de esticar. Porque esticar a gente acaba perdendo muita qualidade, ela fica muito pixelada, ou seja, fica muito desfocada. Então a gente opta muito por pegar imagens grandes e acabar cortando, do que fazendo o caminho inverso, que seria pegar uma imagem pequenininha, que talvez faça sentido pra você, mas na hora de aumentar ela perde muito o foco. E aqui do lado vocês podem ver um clique para ver. A gente já redirecionou todos os links desse site. Então quando você pegar a planilha, é só você clicar, ele já vai tá abrindo o seu Chrome, ou o seu Internet Explorer, e Mozilla, e ele já vai tá mostrando certinho o link da página que a gente botou pra vocês. Aí lá dentro são páginas gratuitas, e aí lá dentro você consegue pegar várias imagens pra tá usando o seu computador, com os seus trabalhos. Embaixo a gente trouxe alguns ícones que são figuras, são parecidos com emojis, tem alguns ícones que podem ser usados nos trabalhos de vocês, como cédulas de dinheiro, gráficos, coisas do tipo, que vocês podem tá pegando nesses três sites. Alguns você tem que fazer cadastro, outros não, mas aí a gente botou do mesmo jeitinho o link pra vocês, vocês já vão direto pra lá. E se você tiver em dúvida de como pega alguma coisa desse site, ou como usa, aí vocês podem tá enviando um e-mail pra gente. Mas são coisas muito fáceis, e se eu transferir vocês vão conseguir aprender. E por último a gente trouxe uma matéria do site TechTool, a Globo.com usa bastante desse site, eles têm uma parceria, e lá mesmo eles até já botaram isso, na Globo.com, que são as 68 funções mais importantes do programa Excel. Elas são... Eles pegaram as principais, botaram num texto explicando cada uma delas, uma por uma, é muito legal, vocês podem tá dando uma olhada depois, é só clicar ali, já vai direto pra matéria. E a gente botou isso muito pra vocês correrem atrás, vocês podem tá olhando, são muitas funções, vocês podem tá aprendendo uma por uma, vocês podem tá... Às vezes, quem já sabe um pouquinho, pode ter esquecido alguma coisa, ou pode tá querendo se aprofundar mais, então tem 68 funções, é muita coisa, já ajuda muito pro estágio de vocês, pro trabalho de vocês, até aqui dentro da UNB. Então a gente deixou esse link, porque a gente acha muito importante, acho que vai ajudar bastante vocês. Beleza. Igor, se tiver alguma coisa no chat aí, você fala pra gente. Tranquilo, não tem nada ainda não, só tem alguns e-mails, esse pessoal que tá mandando e-mail, a gente vai tá reenviando a planilha no final, a gente tem, eu vou mandar já já nosso e-mail também, vocês mandam e-mail pra gente, se tiverem dúvidas, ou se o arquivo tiver algum problema, vocês podem tá mandando, que a gente envia mais tarde, envia amanhã, pode ficar tranquilo, que é pra todo mundo ter acesso a essa planilha. Ô Igor, tem mais gente pedindo? ou mandando um e-mail? Mas vamos continuar apresentando, e aí eu vou enviando aqui. Ah, você vai agora, né? Você vai enviar agora. Isso. Tá bacana, beleza. Aí depois no finalzinho, se alguém quiser que a gente volte pra alguma etapa, pode falar também, ou quiser interromper também, pode falar. Então, ah, uma coisinha que eu esqueci, acabei esquecendo de falar no início, é porque o Excel pode ter algumas variações de acordo com as versões. Alguma coisinha pode estar escrito diferenciado, de alguma forma diferente, ou em algum lugar próximo ali. Então, só alertar, caso vocês não encontrem, pode estar de algum formato diferente, escrito de alguma outra forma. Então, beleza. Aqui, primeiro, a gente vai explicar como trabalhar com as guias. Mas, beleza, o que são as guias? As guias são essas partes aqui de baixo, como se fossem aquelas abas de navegador, que aqui no meu caso, está escrito capa, agenda, atalho, dicas, funções, e por aí vai. Então, clicando com o botão direito, em cima da, opa, em cima da guia, vai aparecer essa tabelinha aqui, e tem várias coisas que a gente pode fazer com ela, por exemplo, renomear, opa, renomear ela, tipo dicas, opa, botar dicas importantes, não sei. Beleza. A gente pode também, a cor da guia, a gente pode alterar a cor da guia, beleza, vermelho, como é importante, vou botar um vermelhozinho aqui e tudo mais, a gente pode mover ela, ou copiar, aí quando a gente clica, eu vou mostrar aqui de novo para vocês, com calma, vem aqui, mover ou copiar, quando a gente clica, vai aparecer essa outra abinha aqui, e o que é isso? aqui vai mostrar para onde você quer mover a sua guia, por exemplo, aonde que eu selecionar, se eu selecionar aqui, atalhos, ela vai apresentar, ela vai ficar na frente de atalhos, ela vai vir antes da aba da guia de atalhos, entendeu? Eu vou mexer aqui só para vocês verem, vou confirmar, aí está vendo que ela pulou o atalhos, ela veio para frente aqui, é porque você seleciona para onde que ela vai ficar na frente. Outra forma de mover também, é vir aqui na própria guia, e arrastar, você clica com o botão direito, pressiona, arrasta, e põe aqui de volta, depois do atalho, perdão, soltou, beleza, aí já está aqui, as dicas no seu lugar, de novo. E outra coisa é copiar, quando você vai abrir novamente a mesma tela, para copiar, vai copiar exatamente igual a guia, vai ser igualzinha, você clica aqui, nesse quadradinho aqui, criar uma cópia, e seleciona para onde você quer enviar essa cópia, por exemplo, colocar aqui no dicas importantes, ou seja, ela vai aparecer na frente do dicas importantes, aí você clica em ok, beleza, e ela apareceu, como já tem uma guia, já com o mesmo nome, ela vai automaticamente colocar o número 2, sinalizando que é uma segunda guia, uma cópia ali, da dicas importantes, beleza, aí aqui, para excluir, é simples, clicou no, como as outras formas também, clica no botão direito, em cima da guia, e vem aqui em excluir, aí vai aparecer essa mensagem do Excel, Excel excluirá permanentemente essa planilha, deixa de continuar, beleza, excluiu, pronto, aí ela já vai sumir automaticamente, beleza, gente? Uma coisa bastante legal, pessoal, desse negócio de copiar guia, é que se você fizer uma planilha, que você tenha gostado dela, por exemplo, você fez um controle de estoque para a sua empresa, um controle de vendas, um relatório, vamos supor que você fez um relatório mensal, então, com essa função de copiar, você não vai ter que ficar puxando várias vezes a mesma coisa, você pode copiar 12 vezes, botando janeiro, fevereiro, março, como nome, e aí você já vai ter 12 guias, daquele formato, então, às vezes você pode fazer só uma aba muito boa, com todo o seu conhecimento de Excel, e depois você copia, deixando assim várias abas, você pode fazer assim, relatórios semanais, mensais, trimestrais, semestrais, anuais, então, é muito legal essa função de Excel, porque tudo que você fizer em uma, na hora que você copiar, automaticamente vai estar tudo igual na outra, então você pode estar criando seus gráficos, seus relatórios, você pode estar fazendo um controle de venda, de estoque, então fica tudo automatizado, e você vai ter sempre essa possibilidade de copiar, e aí você pode seguir mudando sua data, mudando o tempo, mudando valores, porque aí você vai ter várias, isso também serve muito para comparação, é uma coisa que a gente usa bastante, às vezes a gente pode fazer um relatório, no cenário realista, e outro no otimista, então a gente faz duas guias, iguais, e no otimista a gente bota alguma variação, uma variação de mercado, por exemplo, no realista, vai ser 0%, e no otimista vai ser um 15% a mais, então a gente pode estar fazendo isso, a gente bota esses 15% na pessimista, deixa duas guias praticamente iguais, você só muda essa margem de lucro, ou margem de mercado, então é uma função muito legal, então quando vocês fizerem uma planilha muito maneira, e quiserem fazer algum relatório, usar com tempo, usar com estimativas, então é legal vocês estarem copiando, e fazendo mais de uma. Nossa, Igor, só para finalizar aqui com as guias, tem outras duas coisinhas que dá para fazer, que é clicando novamente aqui no botão direito, tem como inserir, se inserem mais uma guia ali do 0, vou clicar aqui para vocês, opa, deu ruim, ou você pode clicar aqui nesse maisinho aqui, que é uma nova planilha, ele cria uma nova guia do 0, ela já vai criar uma aqui depois de onde você estava, se você estava aqui, vai criar uma guia do lado, beleza, ou você pode ocultar, por exemplo, vou ocultar aqui a de atalhos, eu clico aqui em ocultar, ela não vai aparecer aqui, mas só que ela não foi excluída, aí para voltar, você clica com o botão direito aqui, com qualquer lugar mesmo aqui, em qualquer guia, e você clica em reexibir, aí vai aparecer as opções, todas as guias que estão ocultadas, como só tem a de atalhos, vai aparecer só ela, aí clicando em ok, a guia de atalhos voltou, Beleza? Quer falar aí, Lão? Posso falar? Então, pessoal, aqui agora a gente vai trabalhar com linhas e colunas, é bastante parecido com as guias, desse mesmo formato, as colunas vão ser essas letras ali em cima, que vocês podem estar vendo, A, B, C, D, e elas vão até sequências muito longas, muito depois do Y, Z, elas têm outras sequências depois, e as linhas vão ser esses números na lateral, que ali a gente está vendo, 37, 38, até o 64, barra 65. Da mesma forma como as guias, você clica com o botão direito em cima da, pode clicar em cima das linhas, vai aparecer as opções. A primeira opção é recortar, recortar seria para você estar tirando ela dali, colando em outro lugar. Não vai ser uma cópia, porque uma cópia deixaria as duas, um recorte ele realmente tira e volta em outro lugar. No recorte você pode usar, às vezes, por exemplo, se você está fazendo alguma tabela, e essa tabela está muito grande, tem coisa ocupando espaço, então você pode recortar o que estiver embaixo dela, e estar colando em outro lugar, você pode estar tirando dali. Se você somente copiar, vai continuar nos dois lugares, você vai estar fazendo realmente uma cópia. Se você tiver 10 na fileira F, e colar na fileira G, você vai ter 10 na F, 10 na G. Se você recortar, 10 da F, e quando você colar na G, vai ficar só os 10 da G. Também tem como você inserir ou excluir, da mesma forma como as guias, você vai estar inserindo uma linha abaixo, ou excluindo a linha que você está selecionada. Você pode estar limpando o conteúdo, isso seria para tirar formatos, bordas do que tem nessa linha. Você pode estar formatando as células, para todas as células que estiverem naquela linha, ficarem já no formato ideal. Se vocês quiserem que as células já fiquem justificadas, já fiquem com alguma formatação específica, você pode estar clicando embaixo, mudando a altura da linha, pode dar um exemplo, Pablo? Você bota um número um pouco mais alto. Vou botar aqui 20. Isso, vocês podem perceber ali, como o 62 está bem maior que o 61 e 63. Isso é para cabeça, vocês podem usar isso muito para títulos, para cabeçalhos, vocês podem estar deixando linhas maiores ou menores. Você também pode estar fazendo isso com o clique do botão, o Paulo vai mostrar para vocês, não vai com o botão mesmo, com o mouse, quer dizer. Você pode estar parando bem em cima ali da linha do 62 e arrastando para cima ou para baixo, para aumentar o tamanho dela. Aumenta o tamanho. Ah, tá. Perdão. Opa. Isso, você clica... Só para deixar claro, tem que ser bem aqui, quando aparecer essas duas setinhas, um para cima ou para baixo, aí você clica e puxa para onde você quer. Ali já vai mostrando a altura e os pixels que vai ficar essa linha, então você pode estar sempre deixando maior ou menor de acordo com o layout que você estiver preferindo. Se você quer que algo fique mais visível, você pode botar muito maior. clica com o botão direito novamente. Por último, você pode estar fazendo a mesma coisa da guia, que é ocultar e resibir. Ocultar, ela não vai estar sendo excluída, ela só não vai estar aparecendo naquele momento, ela vai ficar oculta, você pode ver ali que do 60 até o 62, mas existe ainda um tracinho ali que seria o 61. Isso serve muito, por exemplo, você está fazendo alguma conta que você tem que usar a base, alguma outra planilha. Você pode botar essa planilha, você pode ocultar, a pessoa não vai estar vendo, porém ela vai estar ali. Então você pode estar usando ela como base sem estar mostrando para aquela pessoa que ela está ali. Isso é muito usado em alguns tipos de projetos para que o cliente acabe não vendo o que tem ali, às vezes ele nem vai entender o que tem ali, porém você pode usar como base uma planilha que você já tem, um índice que você já tem, só deixando ele oculto assim. No quesito das colunas, é basicamente igual às linhas, você vai estar fazendo as mesmas coisas. O Pablo acabou de reexibir, vocês podem ver, o 61 voltou ali. É só você esperar ficar com esse tracejado com a linha no meio e aí você clica para reexibir. Aqui com o botão direito, vai aparecer a opção reexibir. Aí clicando vai aparecer novamente a linha. Isso. E nas colunas vai ser mais ou menos a mesma coisa, quando você clicar com o botão direito, já vai aparecer as opções principais. Vão ser as mesmas da linha, então se você estiver fazendo uma planilha mais horizontal, mais vertical, depende do que você vai trabalhar, mas as funções são as mesmas. A gente recorte, copiar, inserir, escolher, limpar o conteúdo, formatar todas as celas que estão ali dentro. Mudando, em vez de mudar a altura, você vai estar mudando a largura da coluna, você pode estar ocultando e reexibindo, da mesma forma que as linhas. Isso, exatamente. E só lembrando, uma vez que uma linha está selecionada, então você pode trabalhar com ela, uma linha ou coluna está selecionada, você trabalha com ela inteira, você não vai estar trabalhando só com partes dela. Se você quiser trabalhar só com a parte, você vai selecionar as células, mas se você quiser trabalhar com ela inteira, com a linha, coluna inteira, pintar ela inteira, por exemplo, você seleciona realmente a linha. Onde está o S, onde está o A, onde está o B, onde está o C, que já vai trabalhar com ela inteira até o final dela. Aí quando você estiver trabalhando com células, você seleciona a célula. Boa. Como está o chat, está de boas? Está tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode perguntar, pode mandar aí, não tenha vergonha não. A gente está aqui para aprender. Então, beleza. A gente falou de linhas, falou de colunas. O Igor falou um pouquinho sobre células, mas tipo, o que é células? Às vezes alguém está tendo contato aí pela primeira vez com o Excel. Então, beleza. São células. A célula é praticamente o cruzamento da linha com a coluna. Entendeu? A coluna aqui em cima, né? A linha aqui na esquerda. Vai ser... Essa aqui é uma célula. Eu cliquei aqui para vocês verem. É um cruzamento, porque aqui é o H83. Essa aqui é uma célula. Beleza, gente? Então, o que dá para fazer com essa célula? Eu coloquei um print aqui. Fui marcando aqui para vocês verem depois, depois da reunião, se tiverem interesse, para ir trabalhando. E eu vou passar por um por um agora para a gente ir aprendendo. Beleza, a primeira coisa são as bordas. Aqui está sem bordas, né? Porque eu pintei isso aqui tudinho. Deixei o fundo... Eu preenchi, né? Todas as células. E... Vou começar pelo que eu falei do preenchimento. Vou falar da cor. Você clica onde você seleciona. Você pode selecionar também ou clicar. Clica e arrasta. Clica com o botão esquerdo e arrasta. Aí você vai estar selecionando onde você quer. E para preencher, basta vir nesse baldezinho de tinta aqui que você tem acesso a essas cores aqui. Cores do tema, cores do padrão. Que nem o da guia também. Aí você seleciona a cor que você quer. Antes de clicar, o Excel já dá uma prévia já de como vai ficar. Então, dá para... Tem uma visão assim de como que vai ficar. E você escolhe a melhor cor. Beleza. E para selecionar, é só clicar com o botão esquerdo. Beleza. Aí vai ser a sua cor. A cor que você selecionou já vai estar aqui. Aqui também tem a opção de mais cores. Você pode ir mudando aqui de acordo com o que você quer. Buscar alguma cor que você tenha maior interesse. Beleza. Aí, vamos supor que eu gostei desse aqui. É só confirmar. Ok. Ah, não tinha selecionado. Já ela foi aqui para baixo. Deixa eu só voltar aqui. Seleciona onde você quer. Novamente. Vem aqui. Aí, como eu já tinha mexido já, vai aparecer aqui nas cores recentes. Aí, é só clicar aqui com o botão esquerdo. Aí, beleza. Aí, ficou preenchido nesse tom de azul. Eu escolhi. Beleza. Outra coisa que dá para fazer com as células são as bordas. Novamente, seleciona as células que você tem interesse. De trabalhar. E vem aqui nesse canto superior aqui. Nesses quadradinhos aqui. São as bordas. Aqui, são vários modelos de bordas que você pode escolher. Só a borda na esquerda. Só a borda na parte superior. Na parte inferior. Na direita. A grossura também da borda. Você pode escolher uma borda mais grossa. Borda dupla também. Você pode escolher. Eu cliquei aqui. Aí, como eu cliquei na borda dupla inferior. Aí, só ficou na parte de baixo aqui. Das células. Aí, aqui também tem como mudar o estilo da borda. Mais embaixo. O tracejado. O pontilhado. Mais bordas aqui também. Vai aparecer uma tabelinha. Aí. Uma tabelinha. E você pode ir mudando. De acordo com o que você quer. Você meio que personaliza o formato que você quiser. Aqui dentro. A espessura. Se é pontilhado ou não. A parte interna. O contorno. Ou nenhuma. Se quiser tirar. Aí, dando um ok. Aí, ele vai fazer tudo isso. Que foi tanto a parte interna como a parte externa. Então, ele fez esse pontilhado em todas as células selecionadas. Beleza? Então, bora aqui para o organizado texto. Então, vamos para a mesclagem. Mesclagem é juntar mais de uma célula. Então, como a gente faz isso? Primeiramente, a gente seleciona todas as células que a gente quer mesclar. Deixou selecionado. Beleza. A gente vem aqui nessa parte de cima. Mesclar e centralizar. A mesclagem tem praticamente três formas de serem feitas. Que é a mesclagem centralizar. Se tiver algum texto, ele já automaticamente mescla e centraliza aquele texto. Tem o mesclar através. Que é pegar... É a mesclagem que vê. Vou mostrar aqui. Que fica bem mais fácil. Selecionei esse grupo de células aqui. Aí, o que o mesclar através faz? Ele mescla só apenas as linhas. Porque, olha, se eu clicar aqui em mesclar células, ele seleciona todas que eu selecionei. Selecionei todas. Vou voltar aqui. Selecionou todas as células. Mas vamos supor que você quer mesclar só pelas linhas. Deixar separado dessa forma. Esse é o mesclar através. Aí, clicando aqui. Aí, está vendo que mesclou só em quatro etapas? Dividiu dessa forma. Dessa forma aqui, ficou mesclado. Aí, vamos supor que você se arrependeu, não quer mais mesclado, quer voltar ao normal. Você pode muito bem aqui, desfazer a mesclagem. Clicando aqui. Opa. Aí, desfazer a mesclagem, mas tinha tirado a bordinha. Beleza, gente? Aí, vou mesclar esse aqui para mostrar outra coisa para vocês. Que é em relação ao texto. Vamos botar aqui um textinho aqui só para a gente ir testando. Beleza. Aí, tipo, vocês podem ver aqui que, tipo, o texto está totalmente cortado, não está centralizado, está embaixo. Então, como que a gente faz para consertar? A primeira coisa que a gente pode fazer é quebrar o texto automaticamente. Que é essa parte aqui em cima, aqui. Perto ali da... Praticamente no meio ali. E a gente, clicando nessa parte, ele vai quebrar o texto. Vou mostrar para vocês. E vai aparecer tudo automaticamente aqui. Certinho, bonitinho. Agora, outras coisas que a gente pode fazer com o texto... Deixa eu apagar aqui para vocês verem. É a gente... Como posso dizer? Posicionar. Posicionar, exatamente. A forma que a gente quer posicionar o texto. A gente pode escolher tanto se quer no topo, em cima. Ou se a gente quer ir lá embaixo. Ou se a gente quer centralizado. Ou se a gente quer ele colado na parte esquerda das células. Ou se a gente quer na parte direita. Ou se a gente quer manter ele centralizado. Então, normalmente, isso que é importante para deixar um layout bacana do Excel. Beleza. E vamos supor que você quer apagar isso aqui. Não gostou? Está feio? Então, como que a gente pode fazer? Existem algumas formas. Que é limpar a célula. E, por exemplo. A gente tem como limpar o conteúdo. Se tivesse alguma... Por exemplo, tem que estar escrito ali. Workshop Excel básico. Tem como limpar o conteúdo. Ou seja, vai apagar somente o que eu escrevi. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza. Apagou. Se tivesse mais coisas escritas aqui nesse intervalo que eu selecionei. Seriam apagadas. Agora, se eu quiser apagar tudo. Apagar a borda. Se eu quiser apagar a cor. Pode vir aqui em limpar tudo. Que ele apaga tudo. Volta até para o cru mesmo. Da planilha. Beleza. E outra coisinha aqui. Formatação condicional. O que é formatação condicional? Você seleciona condições. Que caso elas acontecerem. A gente... Vai aparecer alguma coisa na planilha. Por exemplo. Vou botar alguns números aqui. De exemplo. Beleza. Dar uma centralizada aqui. Beleza. Agora a gente vai criar algumas condições. E caso aconteça essa condição ou não. Vai mudar na minha tabela. Vamos supor. É maior do que. Aí a gente cria aqui. Se o número for maior do que 15. Se o número for maior do que 15. Por exemplo. Aí aqui a gente escolhe o que vai acontecer na nossa tabela. O preenchimento verde. Vermelho. Amarelo. Vamos supor que o ficar acima de 15 é algo bom. Então a gente vai escolher o verde. Verde. E o texto verde escuro. Beleza. Aí depois a gente cria outra formatação. É menor do que. Aí vamos botar aqui. Menor do que 15. E como maior do que 15 foi algo positivo. Menor do que 15. Algo negativo. Então a gente pode botar aqui um preenchimento vermelho. Claro. Com o texto vermelho escuro. Beleza. E assim ficou a nossa tabelinha. Se a gente mudar aqui o número. Automaticamente vai mudar a cor. Porque já está programado para isso. Aí voltou para o vermelho. E como eu estava falando de limpar. Tem aqui o outro limpar que eu não tinha falado. Que é limpar os formatos. Aí ele tira aqui. Tudo. Todo o formato da célula. Vamos supor que estava em porcentagem. Opa. Vamos supor que estava os números aqui são em porcentagem. Vamos limpar o formato. Opa. Tem que selecionar. Limpando o formato. Já tira a célula também. Tira o formato da porcentagem. Beleza gente. Se tiver alguma dúvida aí. Eu posso voltar também. Só lembrando. Essa parte da formatação condicional. Tem várias cores. E vocês podem também estar personalizando. Então. Se vocês quiserem outras cores. O trabalho de vocês. O estágio. Vocês querem deixar de outras cores. Vocês podem estar botando outras cores. Ou também outras formas. Tem as escalas de cor. Que fica do. Você pode deixar só em um tom de verde. O menor vai ser um verde mais claro. O verde mais escuro. Vocês podem botar ícones. Tem todas essas funções. É só você colocar o mouse em cima de formatação condicional. Que ele já vai mostrando algumas opções. Que o próprio Excel dá para vocês. Aí por exemplo. Nesse caso. Ele está passando por algumas. Vocês podem ver ali. Que o 13 é um vermelho forte. O 20 está um amarelo. Com a letra verde. Ou seja. Algo seria um pouco melhor. E o 34 já está um verde um pouco mais forte. Então vocês podem estar usando as coisas do Excel. Ou vocês podem estar personalizando também a de vocês. Ali embaixo. Vocês vão em nova regra. Se vocês quiserem criar. Limpar regras para tirar o que tiver. Ou gerenciar regras. Se vocês quiserem alterar alguma coisa. Às vezes vocês colocaram maior do que 15. Aí você acha que não faz mais sentido. Mudou a planilha demais. Quer botar maior do que 20. Vocês só vão em gerenciar. E vocês podem estar alterando essas regras de vocês. Boa. Agora a gente vai para a pincel de formatação. É uma funcionalidade também. Que tem nas outras plataformas do Office. Acredito que algumas pessoas aqui já conheçam. E o pincel de formatação nada mais é. Do que você pegar uma formatação. Que já está em alguma célula. Já está em algum título. Em alguma linha. Em alguma coluna. Aí você pega ela. E passa para outra. Para que elas ficarem no mesmo padrão. O Paulo vai dar algum exemplo. Pode selecionar essa agenda de caderno. Por exemplo. Passar para do lado. Beleza. Aí fica aqui na esquerda. Isso. Quando você clica em pincel de formatação. Você pode ver que ele já fica até uma linha verde. Com pontinhos brancos. Rodando em volta. Ou seja. Aquilo está selecionado. E o cursor do Paulo. Virou um pincelzinho também. Aí você pode estar clicando em outra parte. Da planilha. Na hora que ele clica. Ela vai estar se formatando. Igual a parte que você selecionou. Olha aí. Como fica. Isso agiliza muito no seu trabalho. Às vezes você pode fazer uma. Duas linhas de alguma coisa. E formatar o resto inteiro. Daquele mesmo modo. Só basta você usar o pincel de formatação. Então só lembrando. Você seleciona aquilo que você acha como ideal. Que você acha que já está bom. Você clica depois no pincel de formatação. Aí se você ver que a linha já está em volta. É porque já está selecionado. E aí você seleciona as outras células. Que você quer que fique daquela forma. Lembrando que dessa forma. Ele já pega os formatos. Ou seja. O lado que está um verde. Um pouco mais escuro. Ele já vai estar no formato de texto. Da mesma forma que está a parte de cima. Pode estar. Aí quando ele digita. Vocês podem ver que já fica com a mesma letra. E a coluna do lado já vai ficar no monetário. Ou seja. Todo número que ele botar. Já vai ficar em reais. Já vai ficar do mesmo jeito que está em cima. Ele sempre já pega os formatos. Então isso é algo que a gente usa bastante. Ajuda muito. Na produtividade. Agiliza muito alguns processos. É só se lembrar de fazer alguma coisa. E quando você achar que já está ok. E você formata o restante. Daquela mesma forma. É só usar o pincel de formatação. Isso ajuda demais. Porque dependendo da planilha que a gente estiver trabalhando. Se ela for muito grande. Isso agiliza muito, muito, muito tempo. E faz a gente poupar muito tempo. Ajuda demais. E outra coisa que dá para fazer assim. Que tem como arrastar. Como que é essa maneira? Você seleciona o que você quer. Como se fosse um pincel mesmo. De formatação. Mas está vendo que tem um quadradinho aqui. Bem no canto. Da minha tabela. Que até muda o meu mouse assim. Quando eu chego perto. Tipo, eu não vi um sinalzinho demais. Você clica nele. E você arrasta para baixo. Ele vai copiar o que está em cima. Ele copiou os números. E achou que era uma sequência. E ficou. Por isso que tem esquisito aqui. Dá um exemplo com valores. Tipo, um, dois, três. Que aí vai dar certinho. Ah, tá. Fazer a sequência. Você fala? É. Ah, beleza. Vamos supor que vocês estão fazendo algum cadastro de pessoas. E cada pessoa vai receber um número, um código. Nesse caso, está por valores. Está um real, dois reais, três reais. Mas vamos supor que ali seriam pessoas de um cadastro. Por exemplo, você não precisa escrever. Se forem cem pessoas. Você não vai precisar escrever um, dois, três, quatro, cinco. Até chegar no cem. O Excel tem uma ferramenta que na hora que você arrasta, ele segue o mesmo padrão que está seguindo nas células que você selecionou. Ou seja, a gente selecionou a célula um, dois, três. Ele já entende que a seguir iria vir a quatro, cinco, seis. Então, quando o Pablo soltar, vocês vão ver que ela já vai estar seguindo uma sequência de acordo com o que ele tinha começado. Ele começou no um, dois e três. O Excel já entende que as próximas seriam quatro, cinco, seis. Como do lado ele botou agenda, caneta, borracha, e o Excel não entende isso como uma sequência, ele não sabe o que veria depois de agenda, caneta, borracha, ele só repete. Então, vai repetindo a mesma sequência. Agenda, caneta, borracha. Ele vai seguir assim. Se ele arrastasse do um ao mil, seria da mesma forma. Seria sempre agenda, caneta, borracha. E o número seria um, dois, três, quatro, cinco, até chegar em mil. Isso agiliza também muito o processo quando for sequencial. E ele também entende algumas sequências, quando for sequência numérica, se fosse diferente. Por exemplo, poderia ser dois, quatro, seis. Ele já entenderia que seriam números pares. Poderia ser dois, quatro, oito, dezesseis. Ele entenderia que você está multiplicando. Então, ele sempre segue essas sequências de acordo com os números que você selecionou. Aí, só para terminar aqui essa parte. Vamos supor que vocês não querem... Tipo, vocês só querem copiar as células mesmo, a formatação da célula, como se fosse o pincel de formatação. Ao puxar, vai aparecer essa opção aqui, dependendo da versão do Excel de vocês, vai aparecer essa opção de auto-preenchimento. E clicando aqui, a gente escolhe o que a gente quer. Se a gente quer só a formatação, se a gente quer sem formatação. Então, aqui eu vou clicar aqui para vocês verem como que fica. Está vendo? Só ficou só a formatação das células. Os valores sumiram. Aí, preencher sem formatação. Aí, vai ficar só os números e as palavras, mas sem a formatação das células. Beleza? Isso aqui também é outra coisinha que pode adiantar demais. E se eu copiar? Ela copia exatamente o que eu selecionei. Pode ver aqui que agora está um, dois, três, como nos itens acima. Belezinha? Fechou. Então, aqui, trabalhar com imagens, caixas de textos e formas. Então, aqui no Excel, ele dá essa opção, né? Da gente inserir algumas imagens, caixas de textos e formas. Então, para fazer isso, basta vir aqui em cima, nessa barra de tarefas aqui, e inserir. Clicando aqui, provavelmente, dependendo de algumas versões, já vai estar aqui separadamente, cada um do... Cada um do... Vai estar separado, imagens, caixas de textos e formas. Mas aqui nessa versão, tem que clicar em ilustrações, e aqui vai aparecer. Aqui vai ficar as opções. Por exemplo, eu quero clicar e inserir uma forma. Você clica aqui em formas, e você escolhe a forma que você quer. Vamos supor um círculo, uma elipse, na verdade, né? Aí você seleciona, e vai aparecer aqui para você criar a forma do jeito que você quer. Mais oval, mais arredondado. Beleza, deixa eu aqui uma bolinha grande. Fechou. A gente inseriu uma forma agora. Agora vamos supor que a gente quer inserir uma imagem. A imagem tem três formas de inserir. Você pode ser tanto do dispositivo, do computador, você pode ser tanto do imagem de estoque, o próprio Excel tem um estoque de imagens, você pode clicar nele e pesquisar, como procurar na própria internet por aqui mesmo, por dentro do Excel. Aí eu vou entrar aqui no meu dispositivo aqui, selecionar aqui a logo da DM. Beleza. Vai aparecer aqui. Aí tem como regular aqui o tamanho da imagem. Pegando a borda aqui, a quina. Você pode aumentar a largura também, se quiser. Ou a altura da imagem. Isso é tanto para a caixa de texto, como para a imagem, como para as formas. Beleza. E a caixa de texto é no mesmo lugar. Você vem aqui em ilustrações e vem aqui em formas. Aí vocês estão vendo aqui que tem um quadradinho aqui com a letra A dentro. É porque aí é a caixa de texto. Você clica nela e, novamente, você tem que clicar, segurar, arrastar e escolher o tamanho da caixa de texto que você quiser. Beleza. Ela vai vir aqui com esse preenchido de forma da cor branca. Então, se quiserem mudar aqui, vem aqui em cima, onde que é o preenchimento, onde que eu tinha falado anteriormente para vocês. E pode escolher aqui, sem preenchimento. E aí não vai ter cor nenhuma, vai ficar transparente. Beleza. E aí, o que vocês podem fazer também? Tanto na imagem como na caixa de texto, tem essa borda. Já vim aqui nelas. Então, clicando com o botão direito em cima, bem exatamente em cima da borda, você pode alterar ela da forma que você quiser. Você pode alterar as cores da borda. Está vendo que está mudando a borda? Quando eu vou passando aqui com as cores. Beleza. O preenchimento, né? Você pode mexer o preenchimento por aqui. Em vez de mudar lá em cima, você pode mudar por aqui também, ao clicar com o botão direito. E o estilo também. Tem vários formatos aqui diferentes que você pode estar brincando aqui, mexendo com o Excel. Fechou? Deixa eu ver aqui mais. Lembrando que na borda, vocês também podem estar ou tirando ela, se não for necessário, se vocês quiserem que fique um texto avulso para vocês arrastarem, ou também vocês podem estar aumentando a espessura. Se vocês quiserem dar um destaque maior, vocês podem estar botando uma borda bem grossa, com uma cor bem chamativa, para dar um destaque, às vezes como lembrete, ou como observação do que vocês estão fazendo. Para tirar a borda, vou pegar essa caixa de texto aqui que eu tinha colocado em cima. Você clica com o botão esquerdo em cima e com o direito para abrir as opções. Aí você vem aqui na estrutura, aí você clica sem contorno. Aí fica um texto que nem o Igor falou, um texto solto dentro do Excel. Beleza? Outra coisa que dá para fazer também com caixa de texto, com as formas, é agrupá-las. Porque se eu arrastar aqui, vai vir só o logo da D&M. Mas se eu selecionar isso, ou a logo, junto com a forma atrás, a gente consegue conectar uma com a outra. Mas, tipo, para isso, você aperta um CTRL e clica na imagem, e CTRL e clica na forma. Aí vai selecionar as duas. Depois disso, você pode arrastar as duas, ou você pode agrupar, que quando você dá mais para frente, quando você precisar mexer essas imagens, já vai estar juntas e vai estar mais fácil para mexê-las. Então, o que a gente faz? A gente clica com o botão direito e vai aparecer aqui, agrupar. Então, a gente consegue agrupar as duas imagens. Aí, quando a gente clicar novamente, já vai estar tudo junto aqui. Fica mais fácil de arrastar, caso seja necessário. Falta mais alguma coisa, Igão? Para falar? Eu acho que é só centralizar a parte de alinhamento. Está legal passar para eles. Opa! Beleza. Vou criar algumas cópias, na base do CTRL C e CTRL V mesmo, para a gente fazer outra atividade agora. Ó, tipo, são três formas aqui, né? Três imagens, e elas estão, uma está em cima, outra está no meio, outra está embaixo. Então, como a gente faz para alinhá-las? Deixar tudo em um determinado padrão? A gente seleciona, da mesma forma, a gente segura o CTRL e clica com o botão esquerdo em cada uma. Ah, vai ter as três selecionadas. Aí a gente vai lá em layout da página e vai aparecer aqui, alinhar. E aqui a gente pode escolher a forma que a gente quer alinhar. Se quer alinhar no centro, se quer alinhar na parte superior, tipo, como esse aqui da esquerda está mais em cima, todos vão se alinhar a ele. Essa parte, o terceiro aqui está mais embaixo, se eu botar aqui a linha na parte inferior, todos vão se alinhar a ele. Vou clicar aqui para vocês terem um exemplo. Aí, todos foram lá para baixo. Aí, se eu quiser que a distância entre um ao outro seja a mesma, a gente pode aqui colocar distribuir na vertical. Que eles vão se organizar de uma forma que o espaçamento entre as formas sejam iguais. Por exemplo, aí, eu estava bem próximo, então fez pouca diferença. Distribui na horizontal. Foi, foi não? Não, acho que você distribuiu na vertical. Ah, tá. Foi mal. Aí, agora foi. Pronto, agora centralizou. Agora está certinho no meio. Deixa eu... Então, beleza, gente. Essa parte de dicas aqui era mais isso e a gente vai passar agora para algumas funções. Então, pessoal, agora a gente vai passar um pouco das funções que são possíveis no Excel. A gente vai começar com as mais básicas mesmo, que é soma, subtração, divisão, multiplicação, média, máximo e mínimo. Se alguém ficou com alguma dúvida dos atalhos e das dicas, pode continuar mandando aí no chat, mas agora a gente vai estar passando para a parte soma, subtração, divisão em as funções mais básicas. Primeiramente, na soma. Pode clicar lá. Por favor. Para você digitar qualquer fórmula no Excel, você tem que botar o igual primeiro. O igual... O símbolo de igual mesmo. No caso da soma, é muito fácil. É só você botar igual soma. Quando você botar igual soma, já vai aparecer a definição. Soma todos os números do intervalo de células. Você pode estar tanto clicando com o mouse, ele igual o Pablo, ou você pode estar apertando a tecla Tab do seu teclado, já vai ficar desse jeito. Igual soma tudo maiúsculo e abre o parênteses. Quando abrir o parênteses, vocês podem ver ali embaixo que já aparece número 1, dois pontos, número 2. Isso aqui são as células que você vai selecionar para estar acontecendo aquela soma. Por exemplo, o Pablo já está selecionado, igual soma e abre o parênteses. Se ele quiser selecionar ali valor unitário do lápis e da lapiseira, ele seleciona o lápis, ele pode clicar nos dois pontos no teclado dele, e ele pode selecionar a lapiseira. Ou ele pode também selecionar tudo, se ele quiser uma soma total do valor unitário daquilo tudo. No caso dele, ele botou a soma de F10, que seria F10, seria ali o lápis, até G10, que seria o caderno. Ou seja, somar todos os valores unitários que estão ali dentro. Se ele clicar em Enter... Pode clicar. Calma, ele tem que fechar primeiro. É, isso mesmo. Sempre que você abrir um parênteses, você lembra de fechar ele no Excel. Isso é muito importante para o seu cálculo dar certo. Agora que ele fechou, quando ele clicar em Enter, o Excel já fez a soma de todos aqueles valores. Ou seja, se você quiser comprar o kit com um lápis, uma lapiseira, uma caneta, uma borracha, um marca-texto, um apontador, uma agenda e um caderno, você já ficaria sabendo que a soma desses produtos daria R$ 38,70. Aí, por exemplo, se vocês quiserem somar apenas dois ou três produtos, vocês não querem comprar tudo da loja, vocês podem estar somando lápis, lapiseira e caneta, por exemplo. Vai ser as únicas coisas que você vai estar precisando. Se você só quer escrever, você seleciona lápis, ponto e vírgula, aí você clica no ponto e vírgula, lapiseira, ponto e vírgula, caneta. Aí você fecha o parênteses e clica no OK. Aí você já vê que a soma desses três daria R$ 3,60. Então aqui vai somar de acordo com as células que você vai selecionar. Nesse caso, a gente selecionou três e ele só trouxe a soma desses três. No primeiro, a gente tinha selecionado tudo. Então isso é muito importante no Excel, quando vocês quiserem saber qualquer tipo de soma. É só vocês botarem igual, soma, abrir parênteses, selecionar tudo aquilo que você quiser. Vocês podem estar clicando na primeira e arrastando até a última, ou vocês podem estar fazendo uma por uma dessa forma. Seleciona a primeira, ponto e vírgula, a segunda, ponto e vírgula, a terceira. E são números, e essa função não tem determinação nenhuma. Então você pode pegar só dois números, seria o mínimo para uma soma, ou infinitos números, o máximo que você quiser. Só para falar aqui, tem outra forma de somar os itens, mas só que dependendo da quantidade de células que você estiver trabalhando, pode ficar um pouco mais difícil, aí você vai perder muito tempo. Mas só vou apresentar aqui para vocês, só para vocês terem noção. Que é o quê? Você põe um sinal de igual, para o Excel entender que é uma forma, você clica no item que você quer somar, e você vai lá e clica no sinal de mais. Aí a mesma coisa, clica em outro, mais, clica em outro, beleza. Aí fechou, não tem mais nada que você queira somar, só apertar enter, e assim também vai encontrar o mesmo valor. Beleza? No caso da subtração, a subtração não tem uma fórmula dentro do Excel que nem a soma, é realmente fazer a mesma coisa aqui da soma que eu apresentei para vocês agora, que é igual, caderno, vamos supor que a gente quer saber a diferença do preço do caderno com o preço da agenda. A gente seleciona a célula do preço do caderno, coloca o sinal negativo, e seleciona o preço da agenda, que vai encontrar o valor de R$8, que é a diferença de um preço para o outro. Então, como eu falei, no Excel não tem uma fórmula, que nem a soma tem, que a multiplicação tem, que a gente vai apresentar mais tarde, tem dentro do Excel. Então, realmente tem que ser dessa forma. Agora a gente vai estar falando da divisão. A divisão é bem parecida com a subtração. Ao invés de você botar aquele símbolo de menos, você vai estar botando o símbolo da barra. Você faz a mesma coisa, você bota o igual, para o Excel entender, aquilo ali é uma fórmula. Se você não botar o igual, ele vai achar que é só um texto. Então, você bota igual, seleciona uma célula, por exemplo, você pode estar selecionando a lapiseira, e aí você bota a barra. Quando você botar a barra, ele vai entender que é uma divisão, e você seleciona a próxima célula, por exemplo, lápis. E aí, quando você der o OK, ele já vai entender que aquilo ali é 5, ou seja, R$2 dividido por R$0,40 vai dar 5, ou seja, 5 lápis tem o mesmo valor que uma lapiseira. Essa conta é bem simples, mas, por exemplo, para contas maiores, talvez fosse difícil. Então, é só lembrar que a subtração e a divisão, você usa sempre esses símbolos. No caso da subtração, é o tracinho do menos, e na divisão, a barra. Exato. Então, na multiplicação, tem as duas formas. que a primeira, enter, e seleciona a célula, e você pode colocar o asterisco para fazer a multiplicação. Suponho que eu pegue outro preço aqui, da lapiseira, aí você pode clicar no enter, e vai multiplicar o preço da lapiseira pelo do lápis. Como que o 0,4, vezes 2, puxou o valor para baixo, 0,8. Outra forma que tem, que a multiplicação tem a sua própria forma dentro do Excel, é você digitar multi. Opa. Multi, sem ir. Aí você, o Excel vai multiplicar todos os elementos que você selecionar. Vamos supor que agora eu quero multiplicar todos os itens da minha lista. Então, a gente seleciona, clica e arrasta. Clicou, arrastou. Beleza. Fecha o parênteses para o Excel entender que você não tem mais nada para acrescentar. E aperta enter. Pronto. 165 é o resultado multiplicando todos esses valores. Beleza. Agora a gente vai trazer a média. A média é a média... A média, ela vai trazer a média de preço, nesse caso, daquelas salas que você selecionar. Então, você só bota igual, média. Tem a média geométrica, harmônica, interna, mas a gente não vai estar trabalhando com elas hoje. E aí você pode selecionar, por exemplo, todos os valores que tem naquela planilha e ele vai trazer a média de preços daqueles itens. Aí você fecha o parênteses e dá OK. Aí você vê que a média de preço de todos esses itens é 4,84. Isso. A média só tem essa forma mesmo de ser feita. É igual a média e você seleciona todos aqueles argumentos que você quer que seja calculada a média. Boa. E dentro do Excel também tem como descobrir o valor máximo e o valor mínimo da sua lista. Então, aqui é fácil, né? Como a lista aqui está pequenininha aqui só para a gente treinar, a gente bate o olho aqui e vê que o caderno é o item mais caro e que o lápis é o item mais barato da nossa lista. Mas, como eu tinha falado antes, imagina você ter uma lista imensa. Então, é importante a gente saber dessas funções que pode facilitar muito o nosso dia a dia. Então, como que a gente faz para descobrir o valor máximo? A gente vem aqui igual novamente, digita aqui máximo e você seleciona o intervalo que você quer pesquisar. Vou selecionar aqui todos os itens, fechei o parênteses, apertei Enter e ele vai me dar aqui o valor máximo que no caso aqui é o valor do caderno, R$ 20,00. e para o valor mínimo, mesma coisa, digita mínimo, ok, aperta, seleciona, né, todos os itens que você quer observar, fecha o parênteses, aperta Enter, ok, aí ele vai dar o valor mínimo que é o valor do lápis. Fechou? Uma coisa legal de lembrar, gente, é que como a gente selecionou a célula, no máximo, no mínimo, na média, a gente selecionou esse conjunto de células, qualquer célula que você alterar o valor ali, no caso alterar o preço, vai atualizar todas essas planilhas ali do lado, por exemplo, o lápis está R$ 0,40. Se ele botar R$ 0,50, vocês vão perceber que ali do lado mudou vários preços. O mínimo já não é mais R$ 0,40, já virou R$ 0,50, teve um pouco de aumento na média, a multiplicação aumentou, a divisão que antes era por R$ 5 virou por R$ 4, a soma aumentou R$ 0,10. Então, isso que é legal podem fazer uma planilha gigante e toda vez que vocês alterarem um preço, se tiver tudo certinho, ele vai alterar o preço de tudo, que vocês conseguem estar deixando dessa forma tudo automatizado. Se ele pegar o caderno ali que é, por exemplo, R$ 20, vocês já estão vendo que o máximo é R$ 20, mas, por exemplo, se ele botar R$ 15, vai ter uma alteração muito grande nas outras guias que está relacionado com o caderno. Troca o preço. Vou botar R$ 11, vou deixar mais barato que a agenda. Isso. Como ele deixou R$ 11, o máximo agora foi para R$ 12, porque a agenda agora se tornou mais cara e não o caderno. A média, que antes era de R$ 4,85, se não me engano, já virou de R$ 3, a multiplicação caiu para R$ 114, a subtração acabou ficando negativa em menos um. Então, isso que é muito legal do Excel, se vocês deixarem tudo certinho, quando vocês mudarem o preço, vocês vão estar mudando o preço de um relatório inteiro, de uma tabela inteira. Então, é só deixar tudo automático, sempre selecionar a guia certinha, que toda vez que você estiver mudando um valor, você vai já ter ali visivelmente tudo que foi alterado por conta daquela mudança de preço. Foi bom você ter falado, Igor, porque a gente fez aqui a soma do lápis, lapiseira e caneta, se a gente não deixasse automatizado, a gente poderia fazer igual pelo valor aqui sem selecionar a célula, mas que nem o Igor falou, pode dar um trabalho gigantesco dependendo da planilha que você estiver trabalhando. Então, é por isso que é importante selecionar as células para os cálculos que já deixa tudo automatizado. Isso. Agora a gente vai estar fazendo a planilha de quantidade e de... A de quantidade a gente vai estar fazendo mesmo da... Assim, a olho nu, a gente não vai estar usando nenhum cálculo, mas agora a gente vai estar fazendo a de valor total. a gente vai estar dando um exemplo. No caso do lápis, a quantidade comprada ou vendida do lápis foi 1 e o valor unitário é 50 centavos. Então, você poderia botar o valor total já igual a 0,50 centavos. Já, vamos dizer, você sabe quanto seria essa quantidade. Porém, e se a quantidade mudar de 1 para 10? Aí a sua planilha não estaria automatizada, você teria que fazer de novo os seus cálculos na calculadora, onde quer que seja, para estar mudando. então, isso que é importante do Excel, se eu deixar tudo automatizado. O Paulo vai dar agora o exemplo do valor total igual a multiplicação do valor unitário vezes a quantidade e dando ok. Ou seja, o valor total é realmente 50 centavos. Mas agora, se ele botar a quantidade em vez de 1 fosse 5, pronto, a gente já sabe que agora é 2,50, o valor total que a gente teve com o lápis. aí agora ele pode estar tanto fazendo isso para todas as outras, ou seja, ele pegar a quantidade da lapiseira igual, multiplicando o valor unitário vezes a quantidade, aí vai dar 6 reais. Ou ele pode estar agilizando esse processo. Vamos supor que ele só fez a primeira guia ou a primeira segunda. ele pode estar selecionando ela e aí lembram daquela daquela funçãozinha de cruz ou de mais que fica bem no cantinho da célula, que fica pretinho? Lembra que quando a gente arrastava para baixo ela copiava tudo? Nesse caso, ela vai copiar essa formatação de multiplicar o valor unitário pela quantidade. Assim que ele arrastar para baixo até a linha do caderno, quando ele soltar, a gente já tem todos os preços multiplicados pela quantidade e tudo está automatizado. Ou seja, na última vai estar a F17 multiplicando a H17, na de cima vai ser a F16 pela H16. Ou seja, o Excel entende isso e ele já consegue pegar os formatos que estão sendo usados na guia, quer dizer, na célula para estar descendo em todas as outras. Então, isso agiliza muito os processos. Você consegue, às vezes, fazer uma planilha de 100 linhas só com esse clique de você pegar e arrastar para baixo e já vai estar tudo multiplicado. Você já consegue pegar tudo de uma vez. só para acrescentar, quando eu arrastei aqui, eu arrastei essa célula que possui o cálculo e automaticamente ela puxa as células de referência para baixo também. Como aqui no último, ela puxou a referência do valor unitário e a valor da quantidade também e multiplicou. Beleza? aí aqui eu vou somar a quantidade de itens que foram feitos no pedido. Então, eu venho aqui, soma, clico em soma, beleza. Vou selecionar todos os itens, a quantidade de todos. Vou fechar o parênteses para o Excel entender que acabou ali, não vou adicionar mais nenhuma célula. Apertar OK, Enter, aí 36, ou seja, nessa lista aqui de itens tem 36 produtos. Agora eu vou somar a quantidade, não, para facilitar, vou arrastar para a gente saber qual é a quantidade, qual o valor final dessa conta. Então, o que a gente faz? Como a gente somou aqui, selecionou todas as, selecionou toda a coluna aqui e possui as quantidades dos itens, a gente pega, novamente, deixa eu ficar curiosinho ali, o x, a sominha pretinha e a gente pega e arrasta para o lado. Aqui não está a informação de dinheiro, mas só para falar para vocês que somou todos os valores aqui dessa lista. Então, deu para perceber, se você arrastar para baixo, ele pegou todas as linhas e foi descendo junto com essa soma, sempre foi descendo de um em uma. E quando ele arrastou para o lado, ele pegou toda aquela quantidade, que era cinco, três, quatro, e arrastou para o lado. Então, em vez dele pegar cinco, três, quatro, ele começou a pegar dois e cinquenta, seis, quatro, oitenta, e ele já continua a soma normalmente, igual você tinha feito numa célula, quando você arrasta, você consegue pegar a célula do lado, a célula de baixo, a célula de cima, ele sempre arrasta na mesma orientação que você está puxando. Isso aí. Aí, como vocês podem ver aqui, aqui não ficou com o formato de dinheiro, né? O formato contábil. Então, o que a gente faz? A gente seleciona aqui essa célula, vem aqui nessa parte que é onde está escrito o número e a gente pode sessionar o formato que a gente quer. Se é só o formato número mesmo, se é o formato de moeda, contábil, de data também, tem o formato de hora, porcentagem, fração, mas aqui no nosso caso a gente quer o formato contábil. Aí vai aparecer aqui noventa reais é o valor dessa conta. Aí vamos supor que a gente quer saber a proporção de cada item na na conta final. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui igual, a gente seleciona o item que a gente quer descobrir a proporção e divide ele pelo valor total. Aperta o enter, aí vai estar aqui 0,03, mas está aqui em real, né? O que a gente faz? A gente vem novamente aqui em cima e troca pela porcentagem. Ou seja, o valor da conta do lápis, 2,50, que são os 5 lápis, é 2,77% da conta final. é para fazer aquele mesmo esquema de fazer um por um, tem um negócio de arrastar. Mas só o que acontece? Aqui vai ser um pouco diferente. Como que todos os valores vão ser divididos pelo valor total, pelo noventa reais, se a gente arrastar para baixo, está vendo que vai dar erro? Porque as células vão começar a descer também. Na medida que for arrastando para baixo, vai ficar dando erro. Então, o que a gente faz para isso não acontecer? Beleza. A gente clica aqui e a gente tranca o lugar onde a gente quer que fique parado com F4. Clicando com F4, vai aparecer esse cifrãozinho aqui antes do número, que é o valor da linha e antes da letra, que é o valor da coluna. Ou seja, vai estar trancando a linha e a coluna da planilha. Então, a gente aperta OK, arrasta para baixo e aí vamos descobrir a proporção de cada item. E é isso. Aí aqui no finalzinho como que eu arrastei, né? copiou a formatação da célula também. Opa. Vai trocar o link para dinheiro. Aí. Voltou. Fechou, tem alguma coisa aqui para acrescentar? Só lembrar as pessoas, então, sempre que uma tabela for descer todas as células que tiver juntas, você só arrasta. Mas se tiver alguma que vai ficar fixa, nesse caso, era o nosso valor total que a gente queria que ficasse fixo para saber a proporção, você bota esse cifrão antes da coluna e antes da linha. Aí você vai estar sempre com ela trancada, ou seja, se a gente arrastar para baixo, não importa o que aconteça, ele sempre vai pegar aquele R$90,10. No outro caso, a gente estaria sempre pegando um para baixo, um para baixo, um para baixo. Nesse caso, como a gente trancou, ela fica sempre naquela célula e você consegue fazer isso sem que você tenha muito trabalho. É só você lembrar de trancar essa célula. Boa. A Gabriela mandou uma pergunta, se seleciona em algum lugar antes de apertar F4. No caso, Gabriela, você só deixa em cima do... da... Clica lá em cima do J... do J8. Como que eu vou trancar o R$90? Vou mostrar aqui para ela. Eu clico em R$90, cliquei, aí está selecionado, aí aperta F4, aí vai trancar. Certinho? Era isso, né, Igor? Isso. É só você lembrar, a barra vai ter que estar junto. No caso, se a barra tivesse... a barra de digitação dele ali, que fica piscando, se tivesse no J10 e ele apertasse F4, ia trancar o J10. Então, é só você deixar o seu cursor do mouse ali em cima da célula que você quer trancar e você clica nela. Ah, vou trancar o J10 agora. Isso. Isso. Isso também, o F4 não é obrigatório, gente, vocês podem estar botando o cifrão. O F4 é um atalho também, a gente é acostumado a usar e acostuma a falar F4, mas vocês podem estar botando o cifrão antes e depois que vai tudo certo. Gabriela, acho que você estava com um problema também, às vezes seus atalhos podem estar bloqueados, aí a gente vai dar uma olhada. Eu te mando uma mensagem, qualquer coisa, para a gente estar resolvendo isso aí. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre isso? A gente acabou explicando muita coisa. Quer que volte em alguma coisinha? Pode falar. Dá um minutinho aí para vocês perguntarem, se alguém tiver alguma dúvida, a gente está lendo o chat. E outra coisa também legal de falar é que na proporção que é em porcentagem, a gente pode estar aumentando as casas decimais. Nesse caso, ele aproximou tudo. Você pode estar ali em cima, embaixo da onde você clicava para mudar o número, para contar, para a porcentagem. Onde ele passa o mouse aqui, hein? Onde ele passa o mouse, você pode estar aumentando ou diminuindo as casas decimais. Por exemplo, se ele clicar ali, vai estar aumentando. Você pode ir clicando até, se você for de estatística, de alguma coisa do tipo, você, às vezes, vai mexer com números maiores. E se você quiser algo mais aproximado, você pode deixar uma, duas casas ou até nenhuma casa decimal. Só vocês irem clicando ali que dá certo. Isso. Então, pode passar, Igor? Pode, não teve nenhuma dúvida, não. Nossa. Quer puxar, Igor? Posso puxar. Então, pessoal, agora a gente vai estar trazendo algumas funções um pouco mais elaboradas do Excel, algo um pouco mais mediano, que no caso, primeiramente, vai ser a soma si. A soma si nada mais é do que uma soma com algum critério para estar acontecendo aquela soma. ou seja, ela vai ser uma soma é como o nome diz, ela vai ter uma soma, mas ela vai ter algum si. Ela não vai somar tudo, ela vai somar se algo acontecer. Esse algo a gente que determina. No caso ali, no produto lápis, a gente vai fazer uma soma si de quantidade. Ixi, a quantidade está zero ali. Só boto alguns números para atualizar. Vou dar uma cópia aqui. É. A gente só vai fazer uma cópia para ficar vários. Ah, porque está igual o... É, está igual a anterior, só que a anterior não foi até o final. Vou juntar aqui o conteúdo. 312. Aquela lapiseira também está 36. Depois, só te dar. Está mais 36, não é? Ele puxou o total. Então, falando da soma si. A soma si, pessoal, ele vai somar com algum critério que a gente vai estar determinando para o Excel. Por exemplo, no caso ali do lápis, a aula vai ficar gravada assim, Marília. No caso do lápis, a gente vai estar somando aquelas células que estiverem com o nome lápis. Por exemplo, você quer fazer uma soma, você quer saber quantos lápis tem no seu estoque, mas igual ali, tem lápis, tem lapiseira, tem caneta, tem tudo. Em vez de você ficar selecionando às vezes um por um, procurar onde tem lápis, às vezes você pode esquecer um, pode acrescentar um a mais, a gente tem um soma si. No caso do soma si, ali embaixo vocês podem ver, soma si, intervalo, dois pontos e vírgula, critérios, ponto e vírgula, intervalo de soma. No nosso caso, a gente quer que some toda a quantidade de lápis que tem no nosso estoque. Então a gente vai selecionar o intervalo que a gente vai estar pesquisando, vai ser o intervalo dos produtos, aí você seleciona todos, até o final. Depois você vai definir o critério, o critério vai ser o quê? Produtos que sejam igual a lápis. Ele vai procurar naquela lista aqueles que são lápis. E aí, por último, o intervalo de soma. Nesse caso, a gente quer a quantidade de lápis que a gente tem no nosso estoque. Então ele pega o intervalo de quantidade, ele vai pegar do primeiro até o último, fechar o parênteses e clicar em OK. Ou seja, a gente tem 85 lápis no nosso estoque, ou que a gente comprou, ou que a gente vendeu, independente do que seja. Ele está somando tudo aquilo que ele encontre como lápis. Aí ele pode estar fazendo isso para a lapiseira, para a caneta, para a borracha, para a marca texto. Outra coisa legal disso é que ele pode trancar as células para ficar mais fácil. Os produtos não vão ser sempre os mesmos, então ele pode estar trancando os produtos, igual a gente explicou anteriormente. Ele aperta F4, ou seja, aquela guia de produtos não vai abaixar quando a gente arrastar para baixo. E o intervalo de soma também não vai ser o mesmo, a quantidade não é sempre aquele mesmo intervalo que está ali que a gente determinou. O que vai mudar vai ser só aquele M9, que em vez de ser lápis, quando arrastar para baixo, a gente quer que seja lapiseira. Em vez de M9, a gente quer que seja M10. Então agora ele dá um Enter, ele já travou tudo que era necessário, e ele vai lá na cruzinha ou no maisinho e arrasta para baixo. Aí agora você já tem todas as quantidades que a gente tem dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio. Por exemplo, se ele clicar em lapiseira para ele ver a fórmula, ele vai ver. O C9 continua travado, o D47 continua travado, mas em vez de ser M9 virou M10 porque é a única que não está travada. E a G9 travada e a H47 travada, ou seja, ele travou os nossos intervalos que não vão mudar e deixou o M10 travado, ou seja, toda vez que ele descer sempre vai estar pegando novo produto. Dessa forma a gente conseguiu ver todas as quantidades de lápis, lapiseira, caneta, borracha, que a gente vai ter no nosso estoque sem que a gente precisasse fazer uma conta gigante e outra conta gigante. Às vezes poderíamos ter erros também, esquecer um, botar mais. Então isso ajuda bastante. Nessa parte dos critérios a gente botou só M9, M10, só o lápis, só a lapiseira. Se for número você pode botar maior que tal número, igual a tal número que ele vai estar também pesquisando. O critério sempre você que vai estar escolhendo, você que vai estar botando para o Excel e ele vai te retornar aquilo que você pediu. Então o critério você decide e os intervalos vão ser aquilo da planilha que já vai estar sempre fixo. Beleza. Só falando mais duas coisas aqui que pode facilitar para vocês que na hora de selecionar a célula, eu vou apagar aqui para mostrar para vocês, que na quantidade, você pode clicar e apertar Ctrl, Shift para baixo que aí automaticamente o Excel vai selecionar a tabela toda até o finalzinho. Então, só repetindo aqui, Ctrl, Shift para baixo. apertou, o Excel automaticamente vai até o final e seleciona todas as células para vocês. Beleza? E outra coisinha também é que vamos supor que não tem, não tinha nada escrito aqui, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Aí vai dar erro, né? Vocês podem ver. Aí, o que a gente pode fazer? Tem a opção de escrever lápis, mas para o Excel entender que o que está ali é uma palavra, o que a gente tem que fazer? A gente tem que botar aspas, fecha aspas, para ele entender que você quer procurar por lápis, apertando Enter, 85 novamente. Agora, se eu apagar as aspas, vou mostrar para vocês, ele não vai entender que é lápis, dá um erro, ele não entende que é uma palavra isso aqui, e vai dar um erro. Só dando mais essa outra... Lembrando de escrever sempre muito igual, se está letra maiúscula, minúscula, acento, você tem que botar igualzinho, então, ou você seleciona uma célula que tem aquele nome, ou você pode estar fazendo isso, de estar botando aspas e escrevendo o nome, que também vai dar certo. Se ficou alguma dúvida, podem mandar aí no chat que a gente responde. No primeiro, a gente fez um soma-se da quantidade de produtos, e agora no primeiro, a gente vai fazer um soma-se do valor dos produtos. O Pablo já, já botou os valores aí. Aí, por exemplo, vai ser basicamente a mesma coisa. Você bota o igual, soma-se, aí o intervalo, você vai selecionar os produtos, aquele intervalo da comparação. Para ressaltar aqui novamente, Ctrl, Shift, para baixo. Segurou o Ctrl, segurou o Shift, o Shift e apertou para baixo. Isso. Aí você vai selecionar o seu critério, nesse caso, novamente, vai ser lápis. E o intervalo de soma. Ao invés de ser a tabela da quantidade, você bota a tabela do valor total. Se agora você quer saber o valor total que foram pagos com o lápis. Selecionou tudo, na hora que você der um Enter, ele já travou a cel, lembrando disso. Fechou o parênteses também? Isso. Quando ele der o Enter, deu R$48. ele já botou em contábil, ele já botou em contábil e agora, se ele arrastar para baixo, a gente vai saber o preço de todos os produtos, quanto que foi pago. Ou seja, a gente gastou com lápis, no total, R$48, um lapiseiro, R$260, agenda R$1.400 e por assim, por aí vai. Isso. E aí você também, uma coisa legal é que você pode analisar, no caso, a gente teve um valor de lápis que foi R$48 e a gente teve uma quantidade que foi, se não me engano, R$85. Dá para ver ali em cima. Então, você já pode fazer umas análises em cima disso, você já vai saber a média que você gastou com lápis, a média que você gastou com lapiseira, a quantidade, o preço e tudo mais. Isso é muito legal, você pode fazer alguma coisa em cima disso. Agora a gente vai estar passando para o Média C. Então, o Média C é basicamente a mesma coisa do que o Soma C, mas só que aqui a gente descobre não a soma, mas só que sim a média dos produtos. E a forma também é basicamente a mesma, que a gente digita aqui, média. Então, tem que botar o acento. Perdão, gente, tem que botar o acento. Média C. Seleciona o intervalo que a gente procura. Beleza. Ponto e vírgula. Ah, deixa eu travar. Ponto e vírgula. O critério vai ser o lápis ponto e vírgula e o intervalo dos valores. Ah, não, aqui na verdade que é da quantidade, né? Da quantidade. F4, trancou, fechou parênteses, enter, 17. Ou seja, vamos supor que a gente tem vários tipos de lápis aqui e a gente quer saber a média de, ou sei lá, vários tipos de fornecedores. A gente quer saber a média de lápis que a gente pediu para cada fornecedor. Nesse caso aqui, deu 17 lápis. Então, como aqui já está tudo trancadinho certinho aqui, só pegar, arrastar para baixo e vai calcular automaticamente. É para não ficar essa coisa feia aqui dos decimais, você seleciona bem aqui em cima e vai diminuindo as casas decimais. Beleza? Então, dessa forma a gente saberia que em cada pedido a gente teve uma média de 17 lápis, 20 lapiseiras, 8 canetas. Você vai calcular então essa média, no nosso caso, média de pedidos, de compra, de vendas, de lápis, de lapiseira. Então, é muito legal também vocês estarem dando uma observada nisso. Exatamente. E agora, para saber a média que a gente está pagando em cada item. Média C. Vou em intervalo. Selecionou, trancou. Critério lápis. Ponto e vírgula. Intervalo de média. Onde que a gente quer descobrir a média? Trancou. Enter. Coloca na forma contábil aqui. Beleza? 9,60 é a média do pedido de lápis. A gente realizou vários pedidos de lápis aqui, várias compras e em média saiu 9,60 cada compra de lápis. Então, está tudo trancado aqui. Certinho? o que a gente faz? Pega e arrasta para baixo. Arrastou. E a gente vai descobrir a média de cada item. Certinho? com alguma dúvida, pessoal? A gente das funções? Que agora deu uma complicadinha a mais. Se a gente quiser voltar, pode falar. Então, só lembrando, sempre que tiver algum se, é porque vai ter algum critério. E esse critério você que define. Então, nesse caso, a gente usou esse critério de ser igual a lápis, lapiseira, para a gente estar calculando esses valores. Mas você pode usar critérios do seu jeito, maior, menor, maior, igual, menor, igual, que seja igual a tal palavra. Então, isso vai muito de acordo com o que vocês estão querendo. Exatamente. Quer falar, Igão? Pode ser, né? Então, galera, agora a gente vai estar passando um pouco do Conte-Se. Calma, alguém mandou alguma coisa no chat? Só um momento. Ah, não, foi só o Rodrigo. Muito legal, Rodrigo. Então, galera, a gente agora vai estar usando o Conte-Se, que é uma função que ela vai calcular o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a determinada condição. É um pouco parecido com o que a gente já passou por ter o Se, a gente vai definir algum critério. O Paulo vai estar botando aí a fórmula igual, Conte-Se. Lembrando, é Conte.Se. Aí você vai determinar o intervalo. Pode ser intervalo de produto mesmo. Aí ele seleciona do começo ao fim. E o critério, por exemplo, lápis. A gente quer saber quantas vezes a gente comprou lápis durante esse tempo. Aí ele seleciona lápis. Na hora que ele dá o Enter, apareceu 5. Ou seja, o lápis está aparecendo 5 vezes durante toda aquela linha ali de produtos. Ou seja, a gente pode ver ali o primeiro lápis, o segundo lápis. Se você parar para contar, vão ter 5 vezes. Aí o Paulo está mostrando para vocês, tiveram 5 lápis. Dessa forma, a gente sabe que foram 5 pedidos de lápis nesse prazo. Ele fazendo a mesma coisa, arrastando no cantinho para baixo. Só conferir se está travadinho aqui, certinho. Isso, está travado, ele já travou para sempre ser a mesma. Na hora que ele arrastar para baixo, a gente vai saber que então foram uma compra de 5 lápis, 6 lapiseiras, 4 canetas, 4 borrachas, 5 marcateços, 2 apontadores, 5 agendas e 5 cadernos. Isso serve para você saber quantas vezes alguma coisa está se repetindo naquele intervalo. A gente trouxe esse exemplo, mas pode ser em outras coisas. Por exemplo, alunos que fizeram atividade, o aluno não pode ter feito menos que 8 atividades. Você seleciona aquilo ali, quando você botar, você vai saber se ele fez 1, 2, 3, 10 atividades. Então é muito legal, ele vai estar sempre contando quantas vezes aquela condição apareceu e ele vai estar excluindo as células vazias. Ele só vai calcular o número de células não vazias. Se tivesse alguma vazia ali, ele só desconsidera por causa dele, porque no nosso caso, a gente botou lápis, ele quer achar o que tem lápis. Se tiver vazio ou se tiver outra coisa, ele não vai estar nem aí, ele só quer aquela condição que a gente passou para ele. Exato. Então, passando aqui por quant valores, como que é essa fórmula? Ele calcula o número de células de um intervalo que não está vazia. Por exemplo, a gente pegou aqui para usar essa fórmula para saber a quantidade de itens comprados. A gente poderia muito bem contar um por um aqui, cada célula aqui, mas aqui já está grande já demais a tabela, vai dar trabalho demais. Então, utilizando essa fórmula do quant valores, facilita nosso tempo. Então, o que a gente vai fazer? Dizendo aqui quant, vai aparecer aqui quant valores. Aí a gente seleciona, a tabela que a gente quer, a lista de produtos, nesse caso. Fechou o parênteses e a tabela vai nos dar a quantidade de itens que tem. Ou seja, nessa lista aqui de produtos, tem 36 itens. 36 itens que foram comprados. Belezinha, eu fui rápido. Se alguém quiser, eu posso ir mais devagar também. Isso, lembrando, por exemplo, no Conte C, e a gente calcular a quantidade de lápis, lapiseira individualmente, a gente poderia fazer uma soma delas para chegar nesse 36, que a gente pegou o de cada um, a gente botaria ali embaixo uma soma, a gente poderia fazer um igual, soma e somar todos aqueles para chegar no 36. Ou a gente já pode usar o Conte Valores, o Conte Valores ele vai pegar todas as células em intervalo que não estão vazias. Então, ele já pegou todas aquelas células e ele calculou que são 36 células. Então, a gente tem várias formas de chegar no mesmo resultado e aí vai do que você achar melhor. Nesse caso, a gente poderia estar tanto fazendo uma soma do Conte C quanto usando o Conte Valores. São algumas formas de você estar chegando nesse resultado. Beleza. Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida que a gente apresentou tudo o que a gente quiser apresentar para vocês hoje e podem falar aí se quiser que volta lá no início a gente volta. A gente tem 30 minutinhos ainda. Se alguém quiser, pode falar. A Gabi tinha falado sobre os atalhos que ela não tinha conseguido. Se você voltar lá só para mostrar alguns para ela que ela já que depois a gente vai tentar resolver. Mas se você quiser mostrar alguns. Ah, tá. Aqui, por exemplo. Aqui tem como modificar o texto, né? Modificar aqui mesmo. A gente seleciona o texto, aperta o ctrl-i. Aí vai ficar em tálico. Aqui em negrito, aqui como já está mencionado em negrito, né? Apertendo o ctrl-n vai tirar o negrito. Sublinhado. Mesma coisa. Ctrl-s. Sublinhado. Justificar. No caso aqui já está justificado. Aí já não foi. Deu erro. Mudar de aba para outra. Ela tem algum específico que quer dar uma olhada? É, sim. De mudar de aba. Para algumas pessoas costuma ser o alt e outras costuma ser o ctrl. Depende da edição do Excel. Você puder fazer para ela olhar. Alt. Eu acho que talvez seja o ctrl. Depende um pouco das versões. Tenta com ctrl no seu computador. Page down. É que não foi. Então depois a gente vai estar dando uma olhadinha. O meu computador eu até testei aqui. Antes deu certo, mas isso acontece com alguns. Tem mais algum que seja legal? Algum que vocês querem que passe? O Rodrigo pediu para passar também o do cifrão do F4 para travar as células. Ah, beleza. Deixa eu voltar aqui. Aqui. da proporção aqui. Por exemplo. Vou apagar aqui. Aí como que a gente quer vai dividir os valores aqui de cada item pelo valor total e arrastar depois a gente tem que trancar essa célula. Então como eu já selecionei aqui e minha barra de digitação já está coladinha ali com a célula é só apertar o F4 que automaticamente vai aparecer o cifrão antes do número aqui. ou seja está trancando a minha linha e antes da minha letra ou seja está trancando a coluna. E apertando Enter vai ficar trancado aqui e arrastando para baixo como já estava feito não vai fazer alguma diferença. Mas vocês podem olhar aqui que quando for para as outras já vai estar tudo trancadinho. Certinho. Passa aquele exemplo de quantidade então acho que pode ser legal para eles travando a quantidade isso. Você tinha feito antes que a gente tirou? É. Acho que pode ser legal. Ah, beleza. Vou até usar o pincel de formatação aqui que a gente tinha colocado mais uma linha aqui nessa tabela e a gente acabou apagando e mudou uma coisa na tabela mas eu vou voltar aqui vou até usar o pincel de formatação para vocês verem seleciono o que eu quero copiar clico aqui no pincelzinho de formatação e seleciono onde que eu quero. Aí beleza. Aí copiou igualzinho vou botar aqui quantidade 10 aí como que a de cima aqui já estava em formato contável aqui também vai aparecer é só a gente vir aqui e mudar botar em formato de número mesmo vai aparecer o número 10 se a gente quiser tirar também o valor decimal beleza. Então multiplica multiplica aqui que você fala ou o Igor? É multiplica pelo pelo valor trava lá a cela. Ah beleza. Tirando aqui aí como eu apaguei e a tabela está automatizada aqui também vai sair os valores que realmente precisa dos valores totais de cada item e do valor total da compra. Então vamos lá vamos supor que todos todos os itens vão ser vão ser comprados 10 vezes que vai ser a quantidade que eu coloquei aqui embaixo número 10. Então aqui a gente faz igual o valor de cada item no caso aqui é o lápis a gente clica aqui e a gente multiplica pela quantidade só que como todos os itens vão ser comprados 10 vezes a quantidade vai ser exatamente 10 a gente aperta o F4 para facilitar a nossa vida aí apareceu o cifrão aqui antes da letra e antes do número ou seja está trancada apertando enter já vai dar aqui o valor total do produto como já está trancado só arrastar para baixo e vai calcular o valor de se comprassem 10 itens de cada um fechou uma coisa que o Rodrigo perguntou é se ele pode apertar o F4 em qualquer lugar da fórmula quando você estiver escrevendo a sua fórmula igual aí está digitando e por exemplo ali se vocês verem está piscando do lado do 6 ou seja ele está digitando aquela parte aí você só apertar o F4 em cima daquilo ali entendeu se estiver em cima ele vai selecionar a célula por exemplo apareceu S16 como o cursor dele está em cima do S16 é só ele apertar agora o F4 que já vai estar trancando automaticamente ele vai selecionar essa célula e vai estar trancando aquele S16 agora eu dei um espaço e se apertar agora não vai para mim faz até um barulho aqui no Windows dá erro aí se eu voltar aí ele tranca a célula e a coluna a célula e a perdão a linha e a coluna então só lembrando você seleciona primeiro depois você aperta o F4 ou você bota o cifrão antes da coluna antes da linha que vai dar certinho exatamente aí nesse exemplo aí por exemplo se a gente comprasse 10 quantidades de cada ou comprasse 20 de cada e se fosse um número fixo não fosse ali variável como lápis você comprou 5 lapiseira 3 se fosse algum número fixo para todos se alguém me falar compra 10 de cada por exemplo a gente vai montar 10 kits universitários então tem que ter 10 lápis 10 caneta então seria uma forma de você calcular você botaria o 10 travaria ele dessa forma quando você tranca ele no F4 você botaria 10 tranca e você multiplicaria pelo valor unitário então você já teria tudo isso travado no 10 você não precisaria ficar botando 10 10 10 várias vezes na quantidade você só precisaria botar 1 e trancar que ele já vai entender que o 10 vai ser aquele número fixo da forma entendeu exato nem mais alguma coisa por enquanto nada a gente está aqui galera aberto para dúvidas vou mandar nossos e-mails no chat novamente você quiser botar na capa que eles veem nossos e-mails se tiver alguma coisinha também que a gente não apresentou e vocês tem interesse e caso a gente saiba responder a gente pode apresentar também às vezes alguém não vai participar do intermediário amanhã lembrando que amanhã tem o intermediário de 2 às 4 eu volto aqui junto com o Emanuel ele também é consultor de projetos aqui dentro da DIM que é a empresa Júnior e a gente vai estar passando mais algumas coisas do intermediário mas se vocês ficaram com alguma dúvida ou tem alguma coisa que a gente não apresentou que vocês já acham que é básico vocês podem estar mandando no chat e a gente vai respondendo aqui a gente tem até as 18 a gente fica mais um tempinho aqui esperando essas dúvidas isso então Tiago sobre a sua dúvida a organização do SEADM está gravando todas as aulas e eles vão estar disponibilizando isso eu não tenho certeza se alguém do SEADM estiver por aqui ele pode responder mas acredito que não demore tanto acho que talvez eles só vão juntar os arquivos talvez arrumar alguma coisa outra de edição acredito que no máximo semana que vem eles devem estar postando se não me engano vai ser lá no YouTube ou SEADM tem uma conta lá aí vai ser publicado lá aí caso vocês tenham alguma dúvida pode mandar aqui no nosso e-mail que a gente responde se tiver alguma dúvida depois pode estar mandando aí que a gente vai respondendo belezinha e se alguém teve problema com a planilha entre em contato com a gente que a gente tenta de novo enviar tenta postar em algum lugar envia para vocês por outro local outro e-mail alguma coisa do tipo que aí vocês podem estar usando essa planilha vai ter algumas coisas em branco então que igual a gente foi fazendo aqui com vocês então legal que vocês cheguem tentem fazer um pouco perguntem para a gente a gente vai estar disponível para vocês chegarem pelo menos até o final da planilha com tudo completo que talvez vocês já vão poder pelo menos falar que sabem intermediário de Excel ou um básico muito bom algumas coisas intermediárias isso é muito legal para algumas entrevistas no futuro para alguns trabalhos já saber essa base do Excel e como o Ivan falou aí que amanhã vai ter um intermediário o Excel a gente aprende muito na prática porque às vezes se ficar muito tempo sem praticar aqui dentro do Excel das planilhas você vai acabar esquecendo uma ou outra coisinha ali então é sempre importante estar exercitando praticando ali tem várias listas de exercícios na internet vocês podem estar baixando então é isso sempre estar praticando aí porque no mercado de trabalho realmente está cobrando o Excel então é importantíssimo ter esse conhecimento teve mais alguma coisa deixa eu olhar aqui rapidinho tem uma pergunta do Gustavo Gonçalves como utiliza uma subtração com si então eu acredito como si não é uma como a subtração não é uma função aqui dentro não tem como ser você está fazendo uma subtração com uma subtração com uma fórmula só com símbolo acredito que não vai ter nenhuma forma de subtrair com si se tentar dar alguma aplicação a gente pode estar procurando alguma outra forma de fazer mas subtrair com si que eu saiba não seria possível no caso se você pegar números negativos que aí a soma ela a soma ela vai sempre estar usando um sinal de mais então se você colocar um sinal de menos no valor ou no que seja ele vai estar somando para um número negativo acho que seria a única fórmula se você quiser testar Paulo mas acho que só dessa forma mesmo botando alguns números negativos na contagem em qual fórmula que ele falou no si é no si é onde está esses lápis aí bota números negativos na quantidade isso é deu certo então Gustavo seria dessa forma você teria que botar os números negativos você botando o número negativo na hora que ele for somar ele vai somar vai abrir um parêntese e colocar o número negativo então mais com menos vai dar menos então acho que a única forma seria desse jeito não teria um subtrai-se entendeu você teria que fazer dessa forma botando os números que você quer subtrair no negativo os outros manteria positivo e quando você fizer a conta se você botar tudo certinho ele vai somar por esses números negativos e vai acabar sendo a subtração mais alguma dúvida? por enquanto nada Gustavo se deu pra entender manda um ok aí no chat por favor senão a gente tenta explicar de outra forma e se alguém tiver mais alguma dúvida pode estar mandando aí tchau se não tiver nenhuma dúvida acho que a gente já pode ir encerrando então é então acho que já pode encerrar já pode apresentar então pessoal bom